Música 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 Oi meus lindinhos e meus lindinhos Tudo bem com vocês? Não? O que aconteceu? Mentira Para, mas não pode ser assim Enfim, no vídeo de hoje eu me traço um vídeo que eu menos temia Mais temia Tanto faz Que é basicamente Antes de tudo, não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram No meu TikTok, tá pensando aqui na tela pra vocês 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 Enfim No vídeo de hoje eu vou me transformar em uma E-girl Gente, pelo amor de Deus, lembrando que eu tô no meu banho, tá? Credo Mentira, nada contra as e-girls Mas toma em banho, gente Enfim, gente, no vídeo de hoje, como eu falei, eu vou me transformar em uma e-girl E-girl, como você prefere falar? E-girl E-girl É o que eu que tô falando aqui? Enfim, se bem que tá tendo barulho A gente tem que irão cair com o meu, tô foda demais Enfim, gente, bora pro vídeo Já estou com a roupa Antes que vocês falam Meu Deus, porque você não esperou poder vestir na hora do vídeo Eu não quis Ai, são muitas coisas com essas coisas Eu não quis esperar Enfim, gente Eu vou me transformar em uma e-girl Eu já vesti a roupa Ai Não vou vestir o sapato porque eu não vou sair Se eu gravei Vai ser do joelho pra cima e acabou Enfim Vamos maquiar agora num estilo bem e-girl Que eu não sei Nem pesquisei na internet Porque eu não quis Sou preguiçosa Não parece pra nada Bora pro vídeo Maquiagem que eu vou fazer é basicamente nada Tá chegando aqui no dia azul O que que uma e-girl usa? Corretivo? Sim, obviamente Vamos usar um corretivo Ó, corretivo Se eu não dá uma coisa que vocês quiserem Não vou falar Já cansei de falar aqui no canal Já cansei de patrocinar as coisas Sem ninguém me pagar Porque eu não tenho dinheiro Ficar patrocinando pro louco Nem coloquei um brinco Ai que beleza Problema é Vai ficar assim Gente, estou muito horrorizada Desse um dia Não estou Aumentando Acho que porque Não sei Mas nisso eu quero gravar um skincare Que o canal Vocês vão assistir Não, gente Seira Para, Maria Para Isso não é assim Enfim Vou gravar um skincare Que minha tia ganhou uma máscara De rosto Ela ficou com medo do rosto Ela cai Mentira, estou brincando Ela ganhou de brinde Numa loja Ela ficou com medo De usar Para mim Eu falei Eu glória É vermelha Eu vou ficar igual um pimentão Tomate Sei lá Pimentão A gente vai usar o vermelho Pelo amor de Deus Se você não gosta de vermelho Eu não conheço Mentira Mas eu vou ficar com o pimentão vermelho Sério, gente Mas eu não estou nem Quero gravar um skincare Sabe? Mostrando o que eu uso No meu rosto Nada Nossa senhora Ela está mudando Qual a coisa Eu estou ficando Gente, sério Pronto Acabei Isso Pronto, gente O vídeo de hoje Eu quero fazer Só que eu não sei fazer Será que elas usam Uma coisa demais Assim no rosto Não sei Vamos lá tentar fazer Um delineado Com Sombra Fininho Com sombra Eu vou usar Esse pincel aqui Tá focando Não posso fazer nada Shut up Shut the fuck Ó, vou pegar uma sombra preta Se já não sabe o que é preto Preto Não posso fazer nada Gente, gente Eu só vou vir aqui, ó Pra se ficar ruim Pra continuar Nossa, já caguei Ai, que caramba, hein Enfim Não é nem novidade Se a gente fazer Com sombra Vai ser Com o delineado Tá bom Tô pensando também Virou o último canal Experimentando vários tipos De Como se diz Experimentando todos os tipos De capnudas ou mioches Que eu achar no supermercado Aí vem O que me fez Que é morrer, né Quando você vem na hora Me bebeu com a Coca-Cola E peguei a cor errada Tô cega Enfim Morte velha Nossa Nossa, velho Caguei Mentira Caguei sim E olha que tá um Uma lindeza Mas enfim Se as girls não fazerem isso Não posso fazer nada Porque não sou vocês Gente, eu julgo tanto As pessoas assim Gente, eu não julgo ninguém Todo mundo é pai de amor Aqui no meu canal Entendeu Pai de amor Agora a gente vem Eu não vou dando aqueles riscos Na bosta do rosto Não Por quê Porque eu não uso isso E elas não usam também Eu faço a maquiagem Bem bosta Bem brega Tira, gente Tô falando Por enquanto, tá, gente Pelo amor de Deus Eu lembro uma época Que eu quis ser E girl Quis ser Só que não tinha nada Nem roupa E essa saia que tem em mim Que não cabia em mim Que eu desisti Mas aí eu não posso Lugar em ninguém Porque Ninguém é perfeito Todo mundo sabe disso The end Mentira, gente Agora O batom Agora o batom Eu não sei Fica lá azul Esse é gloss Esse é batom Gente, agora vem com o batom Que é esse daqui, ó Pra cuidar da pele Vai ficar uma coisa bem Bem Básica E eu odeio batom Passar em volta Ela viu que assim É só fazer que é maior Que a boca é minha Igual Uma formiga Desse também Gente, tô me sentindo Bem bebê Só que não Oi, galera Tô sentindo o ácora Assim da A girl já Brincando Me transformando em Marinha Você é esquisita, cara Não é bagunça Você tá falando aqui, Marinha Me vou amar, querida Fecha a porta Vou botar a roupa Não é que deixa aberta, Marinha Porque eu vou guardar as coisas depois Bota lá Guarda lá Fecha a porta Eu, embaraçada Bota assim, momento DR Por isso que eu fiz isso Estou pronta Gente, olha só Estou me sentindo Nada Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês Meu outfit De e-girl Olha, gente Ai, queria tanto Mostrar pra vocês Ah, espera Antes de eu mostrar pra vocês O resultado É que me sigam lá Nas minhas redes sociais Que no caso É o Instagram de TikTok Agora eu vou mostrar pra vocês, gente Oh my god What is that? Gente Luzé preta básica De toda e-girl E Um momento Gente, olha essa saga Se liga Eu sou uma e-girl Estou pensando seriamente em virar e-girl Não, em sério O que vocês acharam? Agora, quando eu falo Finalmente, eu fiz e-girl Oh my god Eu estou me sentindo uma e-girl De verdade Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Desses comentários que vocês acharam Deixem se eu combino Com o estilo bem e-girl Não Please não Enfim Não combino Com o estilo bem I start girl Uma coisa bem Bad bitch Enfim Deixem se eu mandaram O que acharam Kisses, kisses Bye Tchau 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 Tchau